Me dá as imagens, por favor, o Brasil inteiro chegando aqui no nosso Cidade Alerta. O teto desabou entre as vítimas e estão 15 crianças e 4 funcionários da escola. Põe no ar para o Brasil! Minutos após o desabamento, os pais desesperados foram até a escola em busca de informação. A filha e o sobrinho da Ana Gabriela estavam na unidade infantil quando o telhado do refeitório caiu. Minha mãe ligou, passou a ambulância e ligou, sobe que caiu o teto da escola. E a senhora veio no desespero? De mim, de mototáxi, que eu estava no centro da cidade. Pegar minha filha, minha filha não aconteceu nada, mas meu sobrinho eu não consegui ver. A escola infantil de Omira Napoleone Pascoal, em Agudos, tem 109 alunos de 6 meses a 4 anos de idade. Na hora do acidente, algumas crianças estavam tomando lanche. Alguém ligou que estava desabando, eu cheguei no momento exato. Já começaram a chegar os bombeiros, a polícia, tudo. E naquele desespero de ver os funcionários, ver quais alunos que tinha acontecido alguma coisa, eu não posso falar para você como aconteceu, de que maneira, porque foi tudo muito rápido. Nesse momento, eles estavam tomando café, que é só o berçário 1 e 2, que são os menores ninhos. Os maiores estavam na sala. Na verdade, isso aqui é um complexo de prédio. Você tem aqui a Secretaria da Educação e Cultura. Ali no fundo, você tem o prédio de um almoxarifado, que pertence à Prefeitura Municipal de Agudos. Segundo as informações que nós colhemos aqui, esse desabamento começou, portanto, pelo almoxarifado. E como um efeito dominó, ele foi até chegar à Escola Municipal de Educação Infantil. Portanto, essa é a informação que a gente tem. E no momento em que isso aconteceu, o trabalho de resgate, de acordo com as informações que nós colhemos aqui, foi bem rápido. As pessoas imediatamente foram até a escola para ver o que tinha acontecido, até porque essa unidade de ensino passou por uma reforma no ano passado. Você pensava que isso poderia acontecer? Já. Eu já tinha entrado até em contato com a Secretaria, com o Secretário de Obras, com o Secretário da Educação. Eu tinha até gravado uma reunião, ele falando que não ia acontecer mais isso. E olha o que aconteceu agora. Todos já estavam sabendo. A diretora, coitada, já tinha pedido para mudar de local, para reformar com material novo. O material que foi feito, o teto, é tudo utilizado. Eles pegaram de outros lugares. Pessoas que moram perto da escola ouviram o barulho e acompanharam a movimentação de viaturas do resgate. É, eu estava em casa, né? Aí a minha esposa saiu chorando, porque ela deu notícia aí, que eu fui ver que era isso daí. Aí eu vim para cá para ver, porque meu filho e minha esposa, minha esposa dá aula e meu filho estuda aqui na escolinha. Ele tem seis meses e ele fica no berçário. Mas na hora do acidente, seu filho não estava na escola? Ele estuda à tarde? Não estava, ele estuda à tarde. Ele vem na parte da tarde com minha esposa e ela dá aula à tarde. Além dos bombeiros, equipes da Polícia Militar e da Defesa Civil deram suporte no atendimento. No local, além dos escombros, uma perua da Prefeitura teve a parte de trás completamente destruída. O veículo precisou ser retirado por um trator. O prédio, que vai ser interditado agora, teria passado por reformas no ano passado, após apresentar infiltrações e problemas no telhado. O engenheiro da Prefeitura diz que o desabamento foi uma fatalidade, já que, segundo ele, a estrutura nunca apresentou indícios de que poderia vir abaixo. Não tinha sinais nenhum que a estrutura estava comprometida. A Prefeitura realizou uma troca das telhas na gestão anterior. Foi trocado boa parte e a estrutura foi examinada. Não tinha comprometimento nenhum. Nesse ano passado, foram trocadas algumas telhas pontuais por algumas infiltrações, mas nada que comprometesse. Tanto é que é um prédio muito antigo e nunca teve problema. Nunca. O que houve, houve um rompimento de alguma tesoura de madeira que houve aí um efeito dominó que puxou toda a estrutura. O que houve, houve um rompimento de alguma tesoura de madeira que o desabamento de uma tesoura de madeira